Música Música Lembra de sentar na esquina com os amigos, para assistir os jogos, fazer um telão lá na rua, sobre comunidade pobre, sabe? E daí era bonito, era legal, a gente dava risada, falava dos jogos, assistia a todos os jogos da Copa. Brasil e França, que Brasil perdeu pela França com o gol do Thierry R. Música Música Gosto muito do Pogba, acho um baita, baita volante, baita meia. Zidane, muito bom, vira a Copa do Mundo. E o outro, Paulo Henrique Ganso. Ganso, eu gosto muito do Ganso também. Música Música Brasil e Argentina. 2x0 Brasil, 1x1 de Maio do Coutinho. Música 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 Música